Hey baby, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essa unha degradeia maravilhosa com glitter Vem comigo aprender o passo a passo Bom, antes de começar o passo a passo, eu vou mostrar pra vocês os esmaltes que eu usei Porque eu tô ligada que vocês gostam de saber qual esmalte que eu uso Então esse é o perolado poncho, gente, é da Vult, eu ganhei ele e não sei o preço, tá bom? Mas tá aí, eu gosto muito dele, é um nude Vou usar também o cremoso café da Colorama, gente Não é cremoso café não, o nome é café, mas ele é cremoso, tá? E esse extra brilho da Preta Gil, gente Bom, além dos esmaltes, eu também vou precisar de uma esponja pra poder fazer o truque desse degradê E pra começar é o seguinte, cortou a esponja no quadradinho aí do tamanho da unha Vai aplicar metade dela o esmalte, tá? Clarinho E a outra metade o esmalte escuro E nessa parte aí, dá uma caprichada, tá? Coloca uma boa quantidade pra poder carimbar a unha Então, amiga, faz com vontade Pega a esponja e carimba com a parte clara voltada aí pra cutícula A primeira carimbada que você der, ó, vai ficar meio esquisita assim igual a minha Vai parecer que não vai funcionar Mas espera alguns seguintes eu ver carimbando que logo vai ficar assim, ó Aí eu dei umas 10 carimbadas pra ficar assim, tá bom? Agora se liga nessa dica Pra acelerar esse processo aí, depois que eu carimbei e chegou nesse tom Eu vou pegar o café, tá? Que é a cor mais escura E vou aplicar na ponta como se eu estivesse desmaltando normal Mas atenção, é pra aplicar aí só na ponta, tá? Antes da onde começa a fazer o degradê igual eu estou fazendo E aí você aplica normal, deixa secar, tá? E passa aí quantas mãos você precisar Se você precisar de uma, ok, passa a uma Se você precisar de duas, passa a uma e espera secar E depois você passa a segunda da mesma forma Somente aonde tem a tonalidade café Respeitando o início do degradê Feito isso, você vai estar acelerando esse processo aí de pigmentação E agora é só deixar secar pra continuar o truque Bom, agora com esmalte seco a gente vai aplicar mais esmalte na esponja de novo, tá? E carimbar a unha, gente Faz isso mais ou menos umas duas ou três vezes no máximo Em cada unha Pra poder só dar aquele truque do degradê E o degradê ficar mais bonitinho possível, tá? Então essa carimbada final é um dos segredos aí dessa unha em degradê Bom, agora com as unhas ainda meio molhada, tá? Não totalmente molhada Nem quase seca Com ela ainda grudando você vai pegar um glitter Esse glitter que eu vou usar, gente É marrom com dourado Não sei dizer onde comprei ele Porque ele é muito antigo Eu já não me lembro mais E vou aplicar, ó Na ponta dessa unha Preenchendo bem Essa parte marrom, tá? Então aplica aí o que der Sem deixar muito acumulado também E o que sobrou Essa parte que sobrou Depois que você aplicar bastante Que você vê que já tá bem Mais bem com glitter Você vem aproveitando o que sobrou no pincel Pra colocar aí no degradê E também um pouquinho acima do degradê Indo pra essa parte mais clara Pra fazer tipo um esfumado E dar esse efeito bonito Tá vendo? Que parece que as cores estão se misturando Se desfazendo E dar esse charme nessa unha Depois que você aplicar o glitter Minha gata Deixa secar, tá? E vem aplicando o estrabilho Você pega uma quantidade gostosa aí De estrabilho Pra aplicar na sua unha E aplica, gente Aplica, dá umas duas camadas No máximo, tá? Porque se você der três Vai ficar ruim E é só deixar secar Esse é o resultado final Eu espero aí Que tenha te ajudado Viu, gente? Vai na câmera Mas dá pra ver A belezura que ficou Eu achei muito lindo Espero que você goste Se inscreva nesse canal E ative as notificações Pra não perder os próximos vídeos de unhas Um super beijo Até a próxima Tchau! Tchau!